Daí catetos, tudo beleza? Hoje não vim mostrar o lugar, mas sim um tênis, Speedgoat 5 da Roka Comprei o modelo original aqui no Brasil e o modelo chinês da Alic Express Vou matar a minha curiosidade e talvez a tua, de qual é a qualidade desses Roka chineses Acompanha aí primeiro o catetestano E aí catetaiada, você já rolou, rolou a tela do celular olhando os tênis da Roka no Alic Express e perguntou É original essa merda? Pois é, eu também Eu tô aproximadamente dois meses da minha primeira ultramaratona em Paraty, na UTMB Vou fazer 55km lá E eu tava atrás de um novo companheiro de treino que fosse bem confortável pra não passar tanto perrengue né Porque eu sei que eu tô fudido lá Vamos começar o treininho aqui E já explico como é que vai ser o teste pra vocês Eu montei uma rota de ida e volta Indo até a Cachoeira do Buchá Que já tem vídeo aí no canal Vai dar 11k indo e 11k voltando Passando praticamente pelos mesmos lugares Mudando só questão de subidas e descidas Semana passada eu fiz a mesma rota com o tênis original Porque eu não me aguentei esperar hoje pra testar os dois juntos Então pra ficar justo Eu tô começando com o chinês E quando eu chegar lá na Cachoeira Eu troco e coloco o original Pra fazer o caminho de volta O original tá aqui nas costas Tá roçando as costas As travinhas dele Só por esse incômodo aqui atrás Já vale um likezinho aí no vídeo Vai ser bom usar o original pra voltar Pra testar o conforto dele O corpo já vai estar um pouco mais cansado E o pé também Então acredito que o original vai me ajudar No caminho da volta Esse comecinho aqui é uma subida de uns 2km Pra acabar mais Vamos lá Testar o chinês A primeira coisa que eu já tô sentindo no chinês É que é bem menos confortável Bem mais duro Só que por enquanto Começa de treino não faz muita diferença E eu tenho um problema no meu pé Que é o neuroma do morto E tênis treito pra mim não dá O original Semana passada não me deu nenhum problema Então vamos ver se eu vou poder continuar treinando com o chinês Ó Semana passada eu desci aqui Com o original E agora com o chinês Gostei do chinês Achei bem estável Deu pra descer bem tranquilo Bem rápido também Rápido pra mim Na subidinha ali Onde tem essas pedras aqui Já senti um pouco O gripe do chinês Parece que não gruda igual ao original Se você chegou até aqui Me ajuda aí E se inscreve no canal Pra eu continuar fazendo mais vídeos como esse Tô quase na cachoeira Mas eu vou trocar de tênis Veja lá Tá pegando meu neuroma Meu teto tá tudo amortecido E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estou bem cansado já. A melhor coisa foi trocar de tênis. Mais um joãozinho. Já foram mais ou menos uns 3 a 4 km com o tênis original. E a diferença é monstruosa. O conforto dele é impressionante. Você esquece dele no pé. Já o chinês, desde o começo do treino, eu ficava me incomodando com um pouco com ajuste. Um pouco com a frente do pé. Esse aqui é uma nuvem. E sem contar o grip dele. Não gosto de treinar na rodovia por causa de caminhão. Tá cheio de caminhão, sabe? Fica até o fim do vídeo aí. Porque no final eu vou fazer um pequeno jogo dos 7 erros. Hoje o treino não era pra andar. Mas eu já tô morto já. Mas pelo menos tá super confortável. E é isso que eu queria pra outra. Aí. Chega. Ai. Tô bem cansado, senhor. Vou dar uma caminhadinha até o carro. E vou descer ali pra fazer o jogo dos 7 erros. Acho que deu mais ou menos uns 22 quilômetros. Somando os dois percursos e de volta. Ai, ai. Se você chegou até aqui, não esquece de dar um joinha e se inscrever no canal. Vamos lá. Jogo dos 7 erros. Tá aqui os dois tênis. Os dois do mesmo lado. E a primeira coisa que eu vi de diferença foi aqui atrás. A almofadinha aqui de trás. Esse é o contraforte, né? Aqui a diferença de rigidez até não é tanta. Mas aqui pode ver que esse é bem mais fininho. E esse é bem mais acolchoado. E bem mais simétrico, assim. Esse aqui é meio mal feito e tal. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é na língua. A língua são as duas. É bem fininha, né? Opa! Minha sacola foi voo. Deixa eu pegar minha sacola. Tá aí, bicho. O que eu tava falando? Eu tava falando da língua. Aqui. A língua é bem fininha. E a diferença entre elas é que o conforto dela é bem melhor no original. O original é um veludo. Muito gostoso, assim, de tocar. E já a da China é bem áspera. Não super áspera, mas é bem mais áspera do que a original. O terceiro erro é essa parte aqui do tênis. Aqui é a mesma coisa da língua. Essa é bem... Um material bem lisinho e gostoso. E essa aqui é um material bem áspera. Bem diferente do original. O quarto erro é o solado, né? O solado do original parece que são idênticos, né? Mas na hora que você testa ali e coloca pra provar, a diferença é bem grande. Esse aqui gruda em tudo, né? Vibra, mas é muito bom. E esse aqui, que é o imitação zona, é bom também, mas não chega nem perto desse. Parece o Torrent. Parece o grip do Torrent. Quer dizer, o Torrent é mais cravudo e tal, mas... Segura no mesmo jeito que o Torrent. O quinto erro é o amortecimento. Esse aqui é bem mais amortecido. Você sente a diferença gritante. Enquanto o da China é bem rígido. É muito diferente. Mas não é ruim. O sexto erro é o cadarço. Vou desatar aqui pra vocês verem. Esse é o do Pirata. Bem curtinho. Não dá pra ver no vídeo aí, mas ele é bem mais curto. E o do original é bem mais comprido. Tanto é que aqui, o original tá usando o sexto furo. E o da China não. E o original mesmo, com o sexto furo sendo utilizado, ele fica do tamanho do da China. Se isso é uma coisa que você usa bastante, que é o sexto furo, você vai se incomodar um pouco com o da China. E o último erro é o preço. Esse eu paguei 250 reais. E acho que pelo preço, vale a pena. Vale a pena pra bater em estradão de terra. E esse eu paguei 1.200 reais. Essa é a principal diferença entre os dois. Vale a pena, Cateto, comprar o tênis da China? Eu acho que vale. Mas depende pra o que você vai usar. Se você vai usar pra fazer curta distância aí, pra bater em estradão. Se você só quer mais um tênis pra gastar de vez, tá rodando demais, eu acho que vale a pena. Ele é bem gostoso. É mais rígido, mas é bem gostoso de treinar com ele. Só se você tiver o pé com um pouco largo, eu acho que vai incomodar um pouco, que é o meu caso. Já o original, não tem nem o que falar, né? É perfeito. Eu gosto muito do erro da New Balance. Acho ele perfeito já. Mas esse aqui ganhou. Acho que agora esse vai ser o escolhido pra fazer o Itamara todo. Ah, e eu tava quase esquecendo de um último erro. Que tem muita gente que liga bastante pra isso, que é a palmilha. Essa é a palmilha da original. Ela é molinha, mas não tanto. E a da China é muito mole. É impressionante. É tipo uma folha. Essa é uma grande diferença também. Uma coisa que eu não falei é que os dois tênis foram comprados no mesmo dia. Um demorou seis dias pra chegar e o outro doze dias. E peso. Eles têm exatamente o mesmo peso. Os chineses conseguiram imitar bem o peso do tênis. E o drop é de 4 milímetros. Chega por hoje. Vamos embora, descansar. Se você gostou do vídeo, aperta no botãozinho de curtir aí que me ajuda muito. E se tocar no coração, se inscreve aí no canal. Eu vou deixar o link na descrição dos dois lugares onde eu comprei. Aqui no Brasil e na Aliexpress. E se você tiver alguma pergunta sobre os tênis, deixa aqui nos comentários que eu respondo rapidão. Valeu. Até.